Minuto de misericórdia, direto de Aparecida, direto da casa da mãe. Ó dias trivais e cheios de monotonia, olho para vós com um olhar solene e festivo. Ó como é grandioso e solene o tempo que nos dá a ocasião de colher méritos para o céu eterno. Compreendo agora como o aproveitaram os santos. Diário de Santa Faustina, número 1373. Declare comigo, Jesus, eu confio em vós, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Pela intercessão da mãe aparecida, desça sobre todos nós. A bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva a Virgem Aparecida!